A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira um estudo inédito sobre os conselhos tutelares no Estado. A pesquisa, respondida por 475 dos 497 municípios gaúchos, mostra que as instituições enfrentam problemas graves de pessoal e infraestrutura para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Metade dos conselhos tutelares no Estado não conta com salas de atendimento para receber reservadamente as vítimas e não tem um sistema informatizado que registra quando um estudante deixa de frequentar a escola. 23% não dispõe de veículos próprios para atender as ocorrências. Outro problema é a escassez de pessoal administrativo. Oito em cada dez entrevistados disseram não dispor de equipe de apoio para ajudar a organizar o trabalho. O relatório também aponta a falta de conselhos no Rio Grande do Sul. Como há a orientação de existir um local de atendimento para cada grupo de 100 mil habitantes, o Tribunal de Contas indica que deveria haver mais 24 conselhos em 16 municípios gaúchos, dos quais dez se localizam na região metropolitana. Em 2012, os conselhos tutelares passaram a ser considerados parte da administração pública e, como consequência, alvo de monitoramento por parte dos tribunais de contas. Neste ano, pela primeira vez, as eleições para conselheiros tutelares serão realizadas de forma unificada em todo o país no dia 4 de outubro. O mandato, que até agora era de três anos, passa a ser de quatro. Do TCE, Fernanda Bagatini.